olá bem vindo mais um vídeo dica para quem trabalha com os aplicativos aí motoboys geral moto uber no caso é você fazer uma corrida e ficar parado procurar uma sombra esperando tocar a próxima corrida mas vai a dica rápida e importante é você esperar alguns minutos e já sair em busca de uma nova oportunidade às vezes posicionamento é tudo às vezes pode tocar rapidamente ou simplesmente nem tocar e você ficar o tempo é um parado fica aí então a essa dica para quem faz moto uber o barulho da moto trabalha na rua é assim para e posicione-se e busque sempre uma nova oportunidade posicionamento para quem trabalha de moto uber é tudo valeu até o próximo vídeo E aí E aí E aí